Olá, hoje no Conquista Resultados você vai aprender como ligar o seu microfone BM800 no seu smartphone ou no seu celular. Vamos ver! Muito bem, aqui no Conquista Resultados eu tenho apresentado alguns microfones aqui e o pessoal sempre me pergunta como fazer para ligar esses microfones no celular ou no smartphone. Eu tenho um vídeo aqui onde eu mostro o SF666 e um outro vídeo que eu também mostro o SF920, esses dois microfones, como eu faço para ligá-los num celular. E hoje atendendo aos pedidos de alguns inscritos, nós vamos mostrar então como nós ligamos o BM800, que é esse microfone condensador aqui, no smartphone, tá ok? Nicialmente é bom lembrar que esse BM800 aqui no momento está desligado, eu estou falando aqui com esse lapela e você vai precisar para ligar o BM800 no celular, primeiro desse cabo que veio com ele, que é um cabo do tipo XLR T2, e você vai precisar de um adaptador especial, que você encontra facilmente aí no mercado, que existe este modelo, e tem este modelo aqui também, que vai fazer com que o seu celular reconheça este plug P2, porque se você pegar e ligar diretamente aqui, não vai funcionar. Então aí nesse detalhe eu estou mostrando para você os dois tipos de adaptadores aí, pode ser um ou outro, em que você pode utilizar, é só ver o que você consegue comprar aí no mercado brasileiro, os dois aí são baratinhos, custam em torno de uns R$20 aproximadamente. Em ambos os adaptadores você vai ter a indicação de onde você vai ligar o microfone. Então você pode estar vendo aí como é que liga o microfone no adaptador desse tipo quadradinho, que é esse preto aí, e também você está vendo aí como é que faz a ligação do cabo, desse cabo do microfone do BM800, aí no adaptador desse que tem duas pontas, uma vermelha e uma verde. Bom, então uma vez ligado, eu estou utilizando este aqui, que é o cabo vermelho e verde, esta parte é a que vai na entrada do seu smartphone. No meu caso é aqui embaixo, alguns smartphones é em cima a entrada, mas no meu caso aqui é embaixo, então eu vou ligar aqui, e aqui no BM800, se eu vou tirar ele aqui desse tripé, perceba que aqui é a conexão XLR, que é macho, e essa aqui é uma XLR fêmea. Então o que eu faço? Eu venho, alinho aqui a parte macho com a fêmea e aperto aqui. Eu vou ligar tudo aqui, porque eu acabei tirando aqui do tripé, para a gente poder começar a fazer o teste então. Ok, então ficou tudo ligado dessa forma. BM800, aqui a parte XLR e aqui a parte que tem o adaptador no plug P2 entrando aqui no meu celular. Como sempre, como eu sempre recomendo para vocês, eu estou utilizando o programa Recford Lite. Você pode utilizar o Recford profissional, que é pago, e pode utilizar também outros programas de gravação. Lembrando que nem todos os programas de gravação que você utiliza aqui no celular, eles funcionam direitinho. Alguns podem não sair som nenhum. Então por isso que eu recomendo o Recford Lite. Para a gente começar a gravar, eu vou posicionar o microfone aqui bem perto de mim. Lembrando que o BM800, ele tem um lado certo da cápsula, que normalmente é aqui, onde você tem esse pequeno pino aqui, que aparece saltado aqui no conector, aqui onde eu estou mostrando. Então tem um lado certo, se você botar do outro lado, talvez não funcione. Então eu vou colocar aqui bem perto de mim, está mais ou menos um palmo. E aqui eu estou com o Recford ainda no stand-by. Bem, o grande detalhe quando você liga o BM800 aqui no seu celular, utilizando o Recford, é que você, ao começar a gravar, você percebe aí que tem esta barrinha aqui mostrando o ganho, o ganho que você pode ter com o microfone. Normalmente aqui vem marcado em 0 decibéis. O que eu costumo fazer? Eu costumo colocar aqui em torno de 5,5 decibéis, mais 5,5 decibéis, até 8 decibéis, porque senão o áudio aqui vai ser captado muito baixo. Aí você vai ter que tratar lá no seu computador, no editor de áudio, o que não é muito bom. Então agora eu vou passar então para o BM800, para vocês verem então como é que fica o áudio. Ok, agora você está ouvindo o áudio direto do BM800, ligado aqui no meu celular. E só para a gente recordar, o cabo XLR que já vem com ele, vai plugado aqui, ele que tem esta parte que é P2, você liga no adaptador, que pode ser este adaptador ou este adaptador. E aqui você liga e utiliza o programa Hackforge ou um outro programa de áudio que consiga captar perfeitamente utilizando estes adaptadores, ok? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se tiverem alguma dúvida com relação a tudo isso que eu falei, não esqueçam de deixar seus comentários aí, de curtir o nosso vídeo e de se inscrever no canal, ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!